Resumo da novela, Mar do Sertão, de 9 de setembro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mar do Sertão, sexta-feira, 9 de setembro de 2022. José encontra Manduca e Joca, e os leva até Kandoca, sem ser visto. O coronel questiona sobre o homem misterioso. Deodoro sugere que o coronel compre as terras de Timbó por um preço baixo, na intenção de vendê-las para Laura. José conta sua história para Kandoca. José se apresenta a Padre Zezo, e Anitta ouve as confissões do homem. Anitta comenta com Cira sobre a volta de Zé Paulino. Amando de José, Laura compra pousada de Quintilha. Tertulinho promete tirar a vida de José. Tertulinho promete tirar a vida de Zé Paulino. 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 Obrigado.